Continuando o vídeo, acabou cortando, acabou cortando, tipo assim, não cortei o vídeo, entendeu? Mas vamos lá, já vai continuar louca, da forma que tu não chovendo, nem a zona. Incrível, tipo assim, tem 120 vídeos de graça, só nesse que se inscreve, se inscreve no canal, vou fazer essa bala garrafa, se crescer agora, logo vou estar mandando profumo pra vocês, entendeu? Se vocês quiserem, tipo assim, deixe o meu nome no meu artesanato pra vocês, eu mando o endereço, mando profumo brasil, aí mando pra vocês, entendeu? Se vocês quiserem, se inscrevam, comentem, curtem, tem 120, tem um canal, tem um vídeo, 120 vídeos de visualização. Se vocês não se inscrevem, agora vou pegar filme na bagaça, tipo assim, vou melhorar a iluminação, que tá fácil, prático pra caramba, frisinha barata, coisa besta que o pessoal faz, que o YouTube faz, que só quer ganhar dinheiro, essas pragas, não, tipo assim, pessoal, é YouTube quer ganhar dinheiro, mas, parece, não, é muito egoísta demais, tô falando, generalizando, entendeu? Mas 80%, 90%, são egoísta demais, só que aí, pra cá, eles acham um absurdo, acham um, uma ganância do cacete, acho mais ou menos isso, sacote, devia dar um perfume bom, um perfume bom pra mulher, pra homem, investindo no copinho, dando bandeira, dando essas coisas, perfumes barato, não seja, não seja mal agradecido, para os youtubers, para todos os youtubers, não seja mal agradecido. Vamos lá, vou só falar pra vocês, que outro perfil novo que chegou pra mim, 100, 100 da 79, esse aqui eu paguei por causa de 55 reais, com esse dúvida de um Dior, sei que eu gosto do que eu retraso, mas, enfim, vem assim, vem assim, vem assim, YouTube é que nem, que nem, garoto de colégio, sacou? quer chegar primeiro na, quer chegar primeiro na, na fila do recreio, quer provar que um é maior que o outro, YouTubers é mais ou menos isso, e a ganância, o banco é ganancioso, mas, se você assistiu esse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe, eu mando perfume pra vocês, entendeu? Eu falei primeiro sem inscrito, mas enfim, é mais ou menos, se eu tiver primeiro sem inscrito, eu mando perfume, sorteio um perfume de homem, de mulher, perfume bom, não é um perfume, é um perfume porcaria, como é que seja, 200ml de 5 litros de perfume, de perfume na lixuxu, aí eu, deixa eu te falar assim, de um jeito, não é o que fazer, de um jeito, e, sorteio um perfume, da Dior, da Chanel, perfume bom, da Tom Ford, da Crita Ventes, não é sorteio um perfume pra vocês, tá bom? porque eu acho que ele tem 100 vídeos de duração, e só 10 inscritos, nenhum comentário, comentário seria só pra meter o pau, e com razão, né, iluminação ruim, ou caráter meio, meio tipo assim, meio bandidão, mas é minha cara mesmo, não muda não, pra agradar ninguém, só fora, eu não mudo, eu, não mudo eu, pra agradar ninguém, vamos lá, montando esse perfume, esse perfume, acho que é minimalíssimo, é bonito, e o, tipo, a embalagem dele, acho que é bonito, a embalagem dele, é assim, é assim, sabe, eu vou ver o perfume, é condicionado aqui, 170, não, tipo assim, 179, vou aplicar a minha proteína agora, e o Sandra, esse aqui é perfume de mulher, perfume de cheiro de sabonete, vou espirrar aqui, de sua cabela, eu vou falar dele, o perfume, o borrachador, são todas as libais, pronto, o vídeo foi mais ou menos esse, o que a gente vem visualizando, visualizando, tipo assim, se inscreva, compartilhe, comente, entendeu, aceite críticas, tipo assim, críticas construtivas, críticas criativas, sei que muita coisa, tem que melhorar, vamos lá, neste canal, tipo assim, iluminação, o modo de esportar, entendeu, sei que tem que melhorar, o perfume de cheiro de sabonete mesmo, gosto de jogar real, o preço do Christian Dior, quase R$500, R$500, por comer, quem é, cheiro de mulher mesmo, mas enfim, quem viu visualizar, compartilhe, escreva, entendeu, comentem, e, quase vocês me dão a ideia, de se você está sorteando perfume, cada 100 inscritos, está sorteando perfume, para você, perfume bom, alguma coisa boa, entendeu, tipo, de mulher, de homem, cada 100, sorteio um de mulher, de homem, entendeu, esse é um perfume que não usa, só experimento, ele, deixa aqui do lado, deixa aqui na minha adega, tem uma adega, outra coisa que a mina falou, teve um comentário, através do WhatsApp, a mina falou, que não é feito, tem uma adega, não tem provado nada, para ninguém, tem uma adega ali, tipo assim, essa, que é 14, consegue 14, 16 graus, vou mostrando, não preciso, ficar provando nada, para ninguém, tá bom, muito bem, para pessoa que eu me conheço, ficar provando, porque, não é maior, não é menor, não sou garoto colégico, e vou, espendo um pouquinho, pegar meu celular, tem também, através do WhatsApp, meu WhatsApp, tipo assim, uma guarda falando, que falo bem da minha vida, da minha vida, tipo, seu relacionamento, quebra a cara, essas coisas, sou bom falando isso, mas, você acha desnecessário, tipo assim, travando roupa suja, através de, canal do YouTube, o hotel, esse aqui, esse aqui, não é de van, esse aqui, é uma diversão também, mas, é uma coisa para mim, mostrar para mim, a família, sacou? não é um, não é de van, falar das minhas, magas, magas, amorosas, relacionamentos, sacou? Mais ou menos, por aí, mas, não é uma, uma dura para a garota, que falou isso para mim, mas, enfim, outra coisa, falar para você, sou cara de gente boa, tipo assim, sou cara de gente boa, ninguém é bonzinho, completo, tipo assim, sou correto, sou correto, respeito, na hora que tem que respeitar, como falei para vocês, tipo assim, já sei que a mulher é casada, um erro meu, tipo, um erro que faria de novo, porque o cara não valia nada, sacou? eu prezo muito o respeito, se a minha está se dando bem para o cara, se eu não sou um juiz, não sou nada, mas, enfim, se eu vejo que a minha está me dando bola, a minha é casada, o cara não vale nada, eu caio matando mesmo, é a minha cara, se eu for assim, se eu for assim, desde meus dois anos, se eu for assim, se eu for assim, se eu for assim, sacou?